Olá, 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 senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada do Exame de Qualificação Técnica para Ajudante Despachante Adorneiro, que foi realizada em 2012. Prova esta de responsabilidade da Exafo e, como eu venho falando, na série de vídeos a mais longa da história. Tinham 100 questões, sendo que de conhecimentos específicos, 70 questões, 7 e 0. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu objetivo é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigas e amigas, o que nós temos? Veja, a questão 89 daquela prova dizia que o despacho adorneiro de exportação, né, sobre o despacho adorneiro de exportação, assinada a opção correta. O que nós fizemos aqui? Nós decidimos desconsiderar essa questão, porque ela foi elaborada com a realidade legislativa de 2012. Então, ela falava aqui de prazo de validade do registro de exportação, falava aqui que o registro de exportação deveria ser instruído com fatura comercial, os dados específicos da mercadoria, sendo que no registro de exportação são informados apenas dados sobre transporte da mercadoria. Ou seja, uma realidade que não considerava o quê? A situação atual, né, que eles não podiam imaginar, que no futuro seria criada a Declaração Única de Exportação, mediante a instituição normativa 1712, 21 de março de 2017. Nesta nova realidade, muitas das assertivas que estão ali não têm sentido mais. Portanto, o que eu resolvi fazer? Não vamos perder a questão, vamos transformá-la. Eu transformei a questão de acordo com a DUI. Então, virou uma questão alterada e, sob o despacho de aldeia de exportação via DUI, assinale a opção correta. Beleza? Continua sendo uma questão do tipo positivo. Vejamos. Entende-se por declarante a pessoa responsável por apresentar a DUI e promover o despacho de exportação em nome próprio, se for exportador ou em nome de terceiro, constatar de pessoa jurídica contratada para esse fim. Parece interessante essa questão. Vamos ver a letra I. Vamos pular da A para I. Será, meus amigos e minhas amigas, que dá para fazer essa misturança? Estamos falando de uma realidade eletrônica, né? O artigo 16 diz que não, não será permitido na formulação de uma mesma DUI e sua instrução com notas fiscais eletrônicas e notas fiscais em papel. Beleza? Então, a letra E não serve. A letra D fala, na hipótese de exportação por continuidade de terceiro, atuará como declarante na operação de exportação, inclusive na qualidade do operador logístico, a pessoa jurídica contratada para a atividade, ainda que não possua habilitação no Cisco-Mex. Bom, essa é fácil, né, amigos? Eu deixei de bandeja, o despachante adiante já percebeu que está errada essa parte aqui, né? Somente poderá figurar como declarante exportador e a pessoa jurídica habilitada para a prática de atos no Cisco-Mex. Então, essa parte aqui está errada e elimina a letra D. Letra C. O único conhecimento de carga poderá instruir mais de uma DUI, mas uma DUI não poderá ser instruída com mais de um conhecimento de carga, mesmo que as mercadorias correspondam a só uma operação comercial. E aí? Como é que fica? Vamos consultar a instrução normativa. O único conhecimento de carga poderá instruir mais de uma DUI, e uma DUI poderá ser instruída com mais de um conhecimento de carga, desde que as mercadorias correspondam a só uma operação comercial, em razão do seu volume ou preso, o peso dos transportes e aéreas seja realizado por vários veículos ou partidas, ou forma em associação, um corpo único ou unidade funcional com classificação fiscal própria, equivalente da mercadoria indicada na declaração dos documentos comerciais que a instruem. Portanto, amigos e amigas, está incorreta a letra C. A letra B diz que a DUI é um documento eletrônico que contém apenas informações de natureza doaneira que servirão de base para o despacho doaneiro de exportação. Parece muito interessante, mas é mais bonitinha essa assertiva. É bonitinha e ordinária. E que a DUI é um documento eletrônico que contém informações de natureza doaneira, administrativa, comercial, financeira, produtária, fiscal e logística, que caracteriza a operação de exportação dos bens por elas amparados e define o enquadramento dessa operação e servirá de base para o despacho doaneiro de exportação. Ou seja, tem muito mais coisa do que está colocado na letra B. Confirma, portanto, que a letra A é o gabarito. Entende-se por declarante a pessoa responsável por apresentar a DUI e promover o despacho de exportação em nome próprio, se for exportador, ou em nome de terceiro, quando se tratar de pessoa jurídica, contratada para esse fim. Como diz o artigo 2º. Entende-se por declarante a pessoa responsável por apresentar a DUI e promover o despacho de exportação em nome próprio, se for exportador, ou em nome de terceiro, quando se tratar de pessoa jurídica, contratada para esse fim. Ok, amigos e amigas. O gabarito é a letra A de abelha. Eu espero que vocês tenham acertado. Mas se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço e até a próxima questão. Valeu!